Só por ti, Jesus, quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só em ti, Jesus, quero me derramar Como rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo, meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti repousa minha esperança Não vacilarei e mesmo na dor Quero seguir até o fim Só por ti, Jesus Só por ti, Jesus, quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Só por ti, Jesus, quero me derramar Como rio se entrega ao mar Me derramar de amor Pois tu és o meu amparo, meu refúgio És a alegria de minha alma Só por ti, Jesus, quero me consumir de amor Só por ti, Jesus, quero me consumir de amor Só por ti, Jesus, quero me consumir de amor Só por ti, Jesus, quero me consumir de amor Só por ti, Jesus, quero me consumir de amor Só por ti, Jesus, quero me consumir de amor